Galera, antes de começar o nosso vídeo, já se inscreve e ativa o sino pra receber todas as notificações e deixe o seu like. Vídeos novos todos os dias, aqui no canal do BIM. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do BIM, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro meu canal, rapaziada. Galera, dessa vez estamos trazendo aí a salinha, todo mundo com um de vida, no controle total, com super velocidade, com super pulo. Nossa, essa sala aqui tá totalmente bagunçada, velho. Imagina, galera, não tem aquela colante da mira padrão. Eles vão ter que mirar certinho no inimigo e na pistola, quase que eu esqueço, galera. Tá todo mundo aqui na pistolinha, ó aí, ó. Só vão achar pistola no chão e não pode usar outra arma, mesmo que eles encontrem outra arma. Ó o JP, vamos ter lá aqui o JP. JP, puxou aqui a arminha. Nossa, o JP tá aqui em Catulístia. Vamos ver o que que o JP vai fazer aqui, tropa. Ele puxou uma desert ali. É a desert não, é a G18. JP tá tretando com alguém aqui, ó. Puxou uma mochilinha. Vamos ver o que que vai pegar aqui, ó. Vamos ver que vai conseguir matar o JP aqui, ó. Até agora ninguém brotou na sala. Vamos ter lá outra pessoa aqui, ó. Teus. Teus tá dando uma comprada. Teus só não pode pegar pistola. Então, galera, ó. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino. Vai ter treta aqui do Slipper. E o Slipper morreu. O Renan matou o Slipper aqui na casa em Pochinoque. Ah, galera, e eles estão sem o dano de queda, tá, pessoal? Como eles estão com o de vida, pra eles não correr risco aí, correndo no morro. Eles estão sem o dano de queda. O Wolfsede matou um ali. O Aloni morreu pro Sávio ali também. O Six. E, galera, se quiser jogar essas salinhas, entra no nosso Discord. O link tá aí na descrição do vídeo e nos comentários. Todo dia a gente grava sala. Pode ser de noite. A maioria das vezes é à noite, tá, pessoal? Sete horas, oito horas. Às vezes uma hora da manhã, meia-noite, duas horas. Então, fique atento. Pra você saber quando eu vou estar gravando, você vai receber uma notificação escrito Gravação, canal do Bean. Alguma coisa assim. Você vai receber essa notificação no celular. Você vai entrar no Discord e vai me ajudar a gravar os conteúdos aqui pro canal, tá bom, pessoal? Nossa, já morreu um monte aqui, rapaziada. A gente tem 33 vivos, um monte rodou. Lógico, também um de vida, né, pessoal? Se o cara tomar uma bala, já morre. Tá ali o Boku. O Astro. Michel, Rian. O Caio ali também. O Caio subiu ali perto da planteja. Leozinho matou o Rick. E o JP continua vivo e morreu. O Bruno Sete, essa fera, matou o JPzinho. Tá metendo bala aqui. Ficou na revolta, mano. O bichão ficou na revolta. Acabou com o JP. O Snoop tá ali. Não vou falar onde você tá, Snoop. Pra ninguém ir atrás de você. Tá ali o Itachi. O Bruno matou mais um. Matou o Mafioso. Bem feito. Não gosto desse nome mafioso. Não sei porquê, pessoal. Me remete a algumas coisas aí do passado. Ó o Real Aguiar. Sávio. THzinho. Bruno Sete. Caio. Tem lá aqui o Astro. O Leozinho. Ninguém tá na treta. O Leozinho tá na treta. O Leozinho tá na treta. Vamos ver o que o Leozinho vai fazer aqui. Já saiu descendo ali o morro. Não levou dano. Ixi, de deserto nessa sala é meio ruim, hein, galera? Eu não jogaria de deserto, não. Eu pegaria uma G18. Que a G18 espalha o tiro, né? Mas a galera quer de deserto. Deserto, ela dá muito dano, tropa. Deserto, ela dá muito dano. Mas aí tem que cessá-la com 200, né? Com 200 de vida. Com mil de vida, véi. Qualquer balinha que caga ali, que pega no corpo do malandro, o cara já cai duro, né? Acho que não tem muita lógica a gente usar deserto. Tem que acertar o tiro muito exato no inimigo. Vocês podem ver que a maioria que tá viva aqui tá de G18, tropa. A maioria que inventou de pegar deserto foi de F, mano. Esse aqui, deixa eu ver, ó. G18 também. A galera tá tudo pegando G18, véi. Que dá aquela espalhadinha. Vamos ver se tem alguém aqui na treta. Ó, o Bruno. O Bruno tá de G18 também. O Caio. Tá de G18. O Astro. G18. Tá vendo? Ninguém quis saber do deserto não, mano. Quem meteu o louco pegando deserto aqui no controle total ainda, tá tudo rodando, fi. Ih, morreu pro gás. Teve um aqui que tava na velocidade, tropa. Deixou o gás encostar na costela dele ali. Morreu igual um botequinho, bichinho. Meu Deus, quem esquece do gás, galera? Com um de vida, mano. Agora foi engraçado o jeito que o moleque caiu, mano. Ele... Só deu um grito aqui, mano. Deu tempo nem de pedir socorro, véi. Vamos ter lá aqui o Snoop. O Snoop é o primeiro aqui dos slots. O resto tudo rodou. O slot 1, o slot 2 morreu. Locatelli tá ali. Nossa, eu quero ver na hora que o gás começar a pegar a galera. Pessoal, uma coisa que a Garena tem que... Opa, Yuri tá tendo treta aqui, hein. O Yuri. Ixi, a galera tá com super pulo também. Olha que da hora, véi. Dá pra eles dar o pulo do macaco ali por cima do gelo. Meu Deus. Nossa, tem cara a costa. O trem já era. E Yuri Trem, se conseguir viver aqui, ele é ninja, véi. Já tá com a roupa do ninja. Yuri Trem foi pra um lado, foi pro outro. Entrou na casa e morreu. O Bruno matou mais um. Meu Deus, esse Bruno tá muito bom, véi. Tá com 6 kills essa fera. Essa lenda tá com 6 kills. É o maior matador aqui, ó. O Astro também tá com 4 kills. É você e o Bruno, hein, Astro. Cuidado, essa fera aí tá meio bom, hein. É o Bruno versus Astro aqui no X1. O Astro rushou. Vai mostrar que é melhor que o Bruno, será? Vamos ter lá aqui o Bruno. O Bruno correu. O Bruno arregou. Matou. O Bruno matou o Astro. Meu amigo, moleque, é a lenda da pistola aqui de 1 de vida, galera. O moleque tá com 7 kills aqui, véi. Sobraram 8 pessoas. Por enquanto, ele é o maior matador. O Snoop tá com 2 kills. O THzinho tá com 1 kill. Bruno, 7 kills. Wolf, sed, 3 kills. Renan, 1 kill. Michel, 1 kill. Lembrando, galera, ó. Como é 1 de vida... Mano, não tem essa de ser bom, não, fi. O cara levar um tiro ali... Uma bala perdida, que seja, né. O cara já cai dura aqui, véi. Ó, o THzinho foi atacado. Oxê! Que isso? O THzinho deu dano na lenda ali e não morreu, véi. E olha que ele tá com 1 de HP, galera. Que isso? Que hack é esse, Brunão? Moleque ali... Tá certo. Ele tá de colete, capacete... Mas e aí? Né? Tá de colete, capacete, sem habilidade. E essa fera aqui não morreu, tropa. Oxe, tá de hack. 8 kills aqui, o Bruno. Ele sabe alguma coisa que não sabemos, galera. Ele tá com um escudinho aqui, azul. Eu não sei pra que serve esse escudo azul aí, ó. Mas eu acho que o segredo tá nele, galera. Ele usou um inalador ali. Ou às vezes não conta, né, galera. O jogo é meio bugado. Às vezes a galera fala... Capa! Mas nem contou o capa, tá ligado? Pode ser isso. Ixi! Galera... Ó o Bruno, matou mais um aqui. Ave Maria! 9 kills essa lenda, véi. Será que ninguém vai parar o Brunão não, rapaziada? Ó! Ninguém vai parar o Bruno! 10 kills essa fera! Tá maluco, tá mitando demais, rapaziada. Brunão tá mitando nessa sala. 28... Telando ele. A galera tá bolada com o Brunão. Mas eu acho que o Bruno não vai ganhar. Vocês acreditam, tropa? Sempre acontece isso, né? O cara que tá amassando. Ó, o Renan tá com uma kill. Tá vivo aqui. Renan, você é a esperança da galera. Ó, o Bruno matou mais um. Renan, o moleque não é brincadeira, Renan. O moleque é meio bonzinho na G18, hein? Moleque, será que o Renan é o único que vai parar o Bruno, mano? Renan, se você parar o Bruno, você vai ganhar 500 diamantes agora, Renan. No ato. É uma promessa que eu te dou. E se o Bruno ganhar, ele também vai ganhar 500 diamantes aqui, ó. Não ia dar premiação nessa sala, galera. Mas essa disputa aqui eu quero ver, mano. Renan, 7 da minha guilda versus Bruno, 7, mano. Renan, se esse Bruno ganhar, você já sabe. BF. BF Bruno. Tô até vendo aqui, ó. BF Bruno Playhard. Mentira, não é o Bruno Playhard, não. Bruno 7. Ô, e é Renan 7, né, Renan? É, o Renan é 7, ó. Renan 7XZ. E o Bruno é Bruno 7X. Ixi, é da... É da BF mesmo essa fera. Tava... Ô, Brunão. A gente... Era você que a gente tava esperando na guilda, pai. Era você. É sua chance de entrar na BF, Brunão. E ganhar 500 diamantes. Ó, 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 ó o Renan matando. Ó, Renan. Renan salvador da pátria! Mentira! Boia do Brunão! Boia, não. Tem mais um vivo. Que isso? Oxe, tem mais um vivo Snoop. Não viu o Snoop, pai? O Snoop tá com duas kills. Ixi, é o Snoop. Valendo 500 diamantes. O Snoop tava escondidinho aqui, véi. Nem vi que o Snoop tava ali, fi. Snoop, é você, Snoop. É você. Nunca confiei tanto em você, Snoop. Agora, Brunão, você não ganhou os 500 diamantes ainda não, hein, Brunão? Você tem que matar o Snoop. Quem ganha... Quem matar daqui de vocês dois... Vai ganhar 500 dima, véi. Só pra pegar aquela roupinha da caveira lá. Da caveira? É, da caveira, né? O esqueleton que chegou agora no Free Fire. Esqueleton e esqueletina. Você escolhe. Tá na promoção lá no... Tá no... Na loja de desconto. E, galera, se você chegou até aqui no vídeo e não deixou o like, mano, é sua chance, véi. Panko o like porque eu consigo monitorar aí geral que tá deixando o like agora. Poxa, o Bruno tá levando dano e ele não tá morrendo, tropa. Que isso? Boia do Bruno, tropa. Mas eu quero entender que hack é esse que ele tá usando, tropa. Ele levou dano ali e não morreu. Será que é esse personagem aí, véi? Mas não tem habilidade de personagem. Que isso, véi? Que isso? Não entendi, mas beleza. Então é isso, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Galera, você que assistiu o vídeo até agora, comenta o que que tá acontecendo aqui que eu não entendi. Esse Bruno levou tiro, levou dano e não morreu. Deve tá com vida infinita, não é possível. Comenta aí. Eu sei que ele ganhou 15 diamantes. Tamo junto, é nóis. Abraço do Binho e até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho